O Tio Sol está querendo conhecer a nossa pacocaça. Então, podemos pegar isso ou a caixa de morango, por favor? Muito obrigada. Eu estou aqui estudando português porque eu acho que é muito importante. Eu tive a oportunidade também de não só estudar, mas também de trabalhar. Muitos estrangeiros como eu estão descobrindo no Brasil a terra das oportunidades. E o português se tornou fundamental para nós. Escolas de idiomas em São Paulo relatam um crescimento de até 100% nos primeiros seis meses do ano. Eu nunca estudei português. Nunca na minha vida pensei que precisava de português. Algumas das causas desse fenômeno são a crise na Europa, as oportunidades de emprego qualificado no Brasil e os próximos eventos esportivos. Eu decidi vir a estudar aqui porque o Brasil vai ser um país mais forte da toda a Latinoamérica. O número total de autorizações de trabalho temporário para estrangeiros cresceu 65% entre 2009 e 2011. Países como Portugal, Espanha e Itália lideram o aumento do envio de profissionais que permanecem por um tempo maior no Brasil. Eu sempre confundi sobre gramática e pronúncia. Tudo está muito, muito difícil. Acho que as dificuldades são a partir da gramática nos tempos verbais, mas também há muita diferença no sotaque do português do Portugal e do português do Brasil. Dados da Polícia Federal mostram que a entrada de estudantes aumentou 34% de 2009 para 2011. O número de pessoas que entraram com visto de turista também cresceu 33%. Duas leituras que nós brasileiros podemos fazer desse fenômeno de tanta gente de fora querendo vir trabalhar aqui. A primeira é de que eles estão comparando a nossa economia com as economias deles, que estão passando por uma crise bastante grave que foi muito mais afetada do que a nossa. Então, não necessariamente nós, o nosso país, o nosso mercado de trabalho e a nossa economia estão numa situação assim tão exuberante. Uma outra má notícia que está escondida embaixo desse fato é a do nosso sistema de educação. Essas pessoas vão encontrar postos de trabalho aqui no Brasil sim, mas isso se deve ao fato de que a gente não tem mão de obra qualificada suficiente para ocupar os postos que estão se criando. Mesmo com as dificuldades econômicas que também sofre o Brasil, os estrangeiros acordam aqui com expectativas profissionais e pessoais. Nos nossos países, há tempo que percebemos que vamos ter que começar a crescer fora. E aí E aí E aí E aí